Qual foi o pior dia da sua vida? Quando foi a sua primeira vez em um estádio de futebol? Você tem dúvidas sobre o elenco que a gente vai responder agora? Esse é o Zulano de hoje. Muito bem, Paulo, muito bem. Qual a melhor e a pior experiência com os impedidos de vocês até agora? Quando eu sou a melhor também é a pior, sabe? É a mesma? Fala mais, eu quero saber. Final da Libertadores. Tem sentido? Verdade. Assim, tipo, a minha pior experiência foi o dia que eu fui obrigado a tomar um café coado na meia do Chico. O pé dele é cheio de ferida, mano. E eu entrei numa séria discussão com todo mundo do elenco falando que aquilo era prejudicial à saúde, que você podia desenvolver uma doença tomando bagulho. Você realmente tomou um café na meia do Chico? E aí eu tive que tomar do mesmo jeito. Aê, c******o! Então esse foi o meu pior dia, mas a minha melhor foi a Libertadores, só que pode ter essa brincadeirinha de também ter sido a pior, porque eu não vi o título, né? C******o! 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 Aí fez a votação um por um, o pai do Danilo, né, foi o último a votar aqui, sim, tadinho, ele me pediu desculpa ainda, tadinho, eu desculpe, óbvio, né, inclusive. Quando eu olho, eu ponho a mão assim, uma tinta saindo da minha bunda, eu falei, não é possível que o cara dê um tiro na minha bunda. Por favor, seu Sérgio. Sim! Olha aí, vem aqui, olha aqui. Agora o Sérgio tem que espirir o tiro dela. Na bunda! Na bunda! Na bunda. E aí eu cheguei. E aí eu cheguei. Hã? Hã? O quê? O que que veio? Mas o melhor acho que foi a viagem pra Londres, que eu assisti Liverpool e Chelsea ali, do cão. Pra mim foi a maior experiência que eu tive nos impedidos. Pra quem foi, deve ser maravilhoso. É, esse rolê da Inglaterra foi muito ****, meu irmão. Deve ter sido maravilhoso. A pior, o dia que eu falei, mano, que ****, foi o tubo do desespero, véi. Jura? Tubo do desespero, véi. Por quê, Danilão? Porque ele é cenógrafo, pra quem não sabe, nas horas vagas. Não, aquele dia foi muito tenso pra mim, porque era uma estrutura meio perigosa, né? Que ia encher de água, de acrílico. Mano, era perigoso maravilhoso. E aí eu... Mano, começou a vazar, né? E aí eu fazendo as perguntas e os caras me enchendo o saco que a pergunta tá ruim. Nossa, cara, mano. Não era Argentina. Faz a pergunta direito. Colocou o público da praia contra nós. Faz doze perguntas. Que doze, amigão. E o negócio tá enchendo de água e eu tava com medo que explodisse aquele negócio na praia de maresias, mano. E a gente na **** que ia dar. Contra quem? Camarões? Não. França? México? E eu fiquei, aquele dia foi tenso. Tô com medo de estourar caixa. Vai estourar caixa, véi. Vai estourar caixa, vamos gente, vamos. Cada vez mais essa ****. O melhor dia, eu não posso falar do salto de paraquedas, porque também foi ****, né? Por quê? Ah, não, porque é... vou sempre falar dele, entendeu? Meu Deus do céu! Vamos! Mas um dia que eu não esqueço, que foi maravilhoso... Vai chorar. Não, não vou chorar. Foram os fogos do River Plate, mano. Muito bom, m**** esse dia. Que ****. Que dia tesão, véi. É verdade. Vamos! Vamos, cara! Vamos! 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 Aquele dia eu tinha 37 ali ainda. Aham. E eu me senti com 13 anos, véi. Tinha 37? Eu acendendo os fogos no hotel, véi. A gente correndo, o Chico gordaço, com medo. 20 pras 3 da manhã. Você falou que era rojão, que não era fogo chantefício. Eu achei muito legal isso, cara. Mano, foi maravilhoso, véi. E foi nesse dia que surgiu a piada dos 40 anos. Dos 40 anos. Foi. Foi nesse dia que surgiu a piada dos 40 anos. Que o Chico, ele tava todo feliz com os fogos e atifício em Sorocaba, de madrugada. E ele falou, mano, o cara tem 40 anos e tá fazendo essa ****. É verdade. E olha o nosso moleque correndo ali. E o Denílio tem 40 anos. Dê um Tita, que eu tô curioso. Cara, eu tava pensando num dia ruim, né? Dia ruim? Dia ruim e dia bom. Dia bom, surpreendentemente. Eu fico muito... Não, a Libertadores pra mim foi boa pela experiência, mas foi muito rápido. Aconteceu as coisas muito rápido e meio que eu só passei por ela. Foi boa a experiência. A gente só passou por ela porque foi muita coisa, foi muito corrido. Foi Master City pela experiência de sair do Brasil e ir pra Europa. Com esse friozinho. Com o pai aqui, né? Mas, mano, o trabalho mais legal que eu fiz até hoje foi a final da Copa do Brasil. Eu, Bianca, fiquei muito feliz na Copa do Brasil. Putz, e o pior? Mano, realmente... São tantos, né? O que falar? Não, o pior realmente não tem. Cara, o meu mais difícil eu acho que foi uma época. Acho que foi o comecinho, tá ligado? Até eu entrar e me adaptar. É louco, mas a gente passa por um processo que poucas pessoas passam, né? Que é esse adaptar um trampo com pessoas vendo. Sim. Então, tipo, com pessoas, gente xingando, gente falando, ai, como você é, não sei o quê. Jogaram você na fogueira e... E ainda mais que eu entrei quando saiu o Eleven, né? Então, era meio muito comparado. Comparando. Ah, rolava essa comparaçãozinha. E o melhor, eu acho que... Olha que loucura, mano. No canal, meu time, tive a benção de ganhar duas Libertadores. Mas, a mais legal foi quando eu não assisti no estádio. Que foi na live. Que foi ano em Valinho. Da live, na casa de verão. Foi em Valinho. Breno Lopes subiu! Foi muito legal. Esse dia foi... Olha lá. Você tava feliz, hein, esse dia, Paulinho? Esse dia... Eu lembro até hoje você pulando na piscina ali. Felizão. Dia 30 de janeiro de 2021. Exato. Porque você foi campeão da Libertadores e o dia que eu fiquei sabendo que ia ser pai, mano. E me contou chorando. E o dia que eu fiquei sozinho em um quarto de hotel no Ibis, no centro do Rio de Janeiro. Fred saiu, foi comemorar o título em São Paulo. Largou bira da turma. Sozinho no centro do Rio. Numa pandemia. Tudo fechado. Não tinha um boteco aberto pra eu me embriagar. Aí eu falei, vou ligar a TV. Liguei a TV. A TV é chuviscando. Aí eu falei, ah, mano... Tadinho. E o nosso foi ao contrário disso. Porque pandemia, tá? A gente não saia faz tempo. É... Mano, foi uma... Pura maluca. Não. Ainda mais que a gente fez 6 horas de live. Era uma pressão louca. É. Então, tipo, foi um dia importante e depois que acabou, bicho... Conheceu o Ozeas. Abraçou o Ozeas. Abraçou o Ozeas. Forquei o Ozeas. E o Tulim. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Próxima perguntinha. Treta, rivalidade entre Danilo e Chico no vídeo dos 9 anos. É real? O clima pesou mesmo? É real, mano. É real, velho. Como a gente tem briga em qualquer lugar, em qualquer tipo de trabalho. É real mesmo. A gente brigou comigo. O clima pesou. Ele pesou. Então, você eu vi que tava sério, mas o Chico eu nunca sei se ele tá brincando ou se ele tá falando sério. O Chico, como você sabe, ele é um ator espetacular. Ele me engana todo dia. Todo dia. Ontem a gente tava junto, a gente almoçou junto, a gente ficou junto o dia inteiro ontem. Mas no dia ele ficou puto mesmo. Vem aqui, Chico. Falta eu e falta o Danilo, mas eu não sei quem vai com quem, porque eu não vou com ele. Porque eu não dou palco pra maluco, filha da ***. Para com isso. Você já se f*** e aprontou comigo várias vezes, ***. O programa é meu. O Chico ficou bravo comigo. Mas tá tudo bem, ***. A gente é meu, a gente é irmão, pelo amor de Deus. Mas naquele momento então a treta foi séria. Na hora ele ficou bravo, na hora ele ficou bravo. E por que que você não segue mais ele no Instagram, então? Mentira. Não segue mesmo. Mentira, eu amo. Nunca mais seguiu. Por aí. Quem dá mais trabalho nas gravações e quem erra mais? Quem dá mais trabalho? É. Ah, não tá aqui, né? Quem falou. Quem dá mais trabalho não tá aqui. Pode falar. Pode falar então. Tá dando trabalho lá em Miami. É. É isso. Tá respondido então. Quem dá mais trabalho, ***. Mas o carinho e a admiração e bem. Lá em cima. Lá em cima. Não muda nada. E quem erra mais? Quem erra mais? Errar é meio... É meio relativo, né? Tipo, errar. É porque não tem um... É porque a gente é muito certo. Digo mais. Se a gente erra, foi tentando acertar. Olha ele. Quem seria a pessoa que você queria trazer pro Desimpedidos, tipo, trocar uma ideia? Fixo no Desimpedidos e apresentador e tal. Pô, eu sou muito fã do Lucas Inutilismo. É mesmo? Eu acho ele muito da hora, engraçado. E eu acho que se ele tivesse no elenco com a gente, ia ser um ganho. Eu gostaria de entrevistar o Ronaldo Fenômeno. Pô. E você, Paulassa, que perguntou? Que eu gostaria de trazer de apresentadora? É. Mano, Júlio Concello. Júlio Concello. Porque todas as vezes que a gente trabalhou junto... Muito bom. Mano, ele é muito bonzinho, muito, tipo, solícito, tá ligado? Entrevistar, mano? Cara, acho que é o Messi, né? Tá faltando o Messi. Ia ser louco. Porque a gente já falou com o Pelé. Com o Maradona a gente não conseguiu. Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo já é nosso parceiro, já segue nós. Falta o Messi. O Messi. Falta o Messi. O Ney também. Tem que ser do futebol, né? Você queria o que, mano? Quem que você? Eu queria o Thiaguinho. Eu ia falar de um pagodeiro. Eu queria o Márcio Arte, p***. Não, mas eu queria... Se eu pudesse entrevistar alguém, o Rogério Ceni, velho. É verdade, o Rogério Ceni. Acessa o pessoal, né, Danilo, pra você? E ter uma conversa com ele diferente do que todo mundo tem quando tem, entendeu? É. E é possível, hein? Quem você gostaria? Tá no elenco, velho. Puta no elenco é difícil, hein? É difícil, mas é que eu gostei muito dessa pergunta, velho. Também gostei. E eu pensei em um nome que eu acho que seria irado, velho. Eu gosto muito também, o Pedro Certeza. Pedro Certeza. Verdade. Real. Entrevistar? Acho que o Diego Ribas. Teu sonho, né? Brincadeira. Brincadeira. Já entrevistei mais de uma vez, né? Cara, eu teria muita vontade, velho, de trocar uma ideia com o menino Ney, velho. Já falei com o Ronaldo que a Marília falou e, p***, é do c*** mesmo. Você se borra inteiro por ser, p***, um gênio. Imagina o Neymar, tipo, por exemplo, no Fala Brasolio, no podcast do Fred, tem um papo, assim, franco com ele. Sim, é. Que nem o documentário dele. Documentário dele. É isso. Ele que tá em Miami, né? Mas eu acho... Tá em Miami? Tá. Você não sabia? Tá Dias em Miami. Tá em Miami. Ele tirou foto lá na praia de Miami. Vai rolar, hein? Eu ia adorar entrevistar o Ronaldinho Gaúcho. Bom. Ou o Adriano Imperador. Bom, c***. Eu ia adorar. Quando eu falei com o Adriano, mano, também me caguei, velho. Eu ia adorar. Eu tenho uma pergunta aqui que... Mano, é muito boa essa pergunta, mas reflexiva. Hã? Vocês mudaram muito desde quando entraram para este momento de agora? Desde que a gente entrou. É. Quem era você antes e quem é você agora? Eu acho que... Eu era muito... Tinha muito menos dinheiro. É. Não, mentira. Eu continuo com... Igual. É. Mas eu acho que muda, velho. Muda. Muda, mano. Amadurecimento pesado. A gente é colocado em várias situações, mano. Pressão para c***. Pô, a galera brinca muito, né? Comunista, não sei o quê. Pô, eu era um cara que era muito sindicato, né? Tipo, é uma piada nossa. Tudo eu falava isso é um absurdo acontecer. Uma empresa não pode acontecer isso. Isso é digno de processos. Que absurdo. E hoje a gente olha e fala, mano, é assim que joga o jogo, mano. É. Você amadurece aí. Exato. Escolhe suas batalhas melhor, né? E para cada um tem uma experiência diferente. Eu sou mais velho, entendeu? Então aqui, para mim, por exemplo, não é o meu primeiro trampo. Não é um dos meus primeiros trampos. Já é um dos... Últimos. Isso é bom. Ela tá matando, cara. Que parte que você viu que ele vai se aposentar com 40 anos, cara? Se eu for me aposentar ano que vem... Eu nem quero ouvir. Você pode ficar aqui até os 60, entendeu? Esperamos que sim. Entendeu? Os 70. Mas... Não, ele pode ficar aqui até a c****** inteira. Mas para mim, o que mudou para mim, por exemplo, foi eu curtir muito mais o trampo que eu estou agora do que eu curtir os anteriores, entendeu? Os anteriores foram muito legais, por exemplo. Sempre com futebol. E tinha muito menos mamatinha, né? Que agora você vive numa mamatinha. Não, mentira. Que é bonita. Eu sempre me diverti nos trampos que eu trabalhei. Sempre. Mas agora eu estou me divertindo mais e valorizando mais o momento, a diversão. Por que o Danilo não usa cueca? Eu uso. Aí é uma mentira, cara. Mas você não usa mesmo muito? Agora falando sério. Não, eu uso para c******. É, você pode falar agora para acabar com essa dúvida. Não, não. O Guilherme está sempre balangando. Não é que está balangando. É porque, assim, fisicamente eu fui bem... É mesmo? Você tem um c****** maneiro? Deixa eu ver aqui na portinha. Vamos lá. Que aí, Mira? É agora, hein? É agora, hein? Se quiser ver, é a única chance. Mira a situação. Depois você não vai mais ter chance nenhuma. Tá p******. Ainda bem que a Marília vai ficar assim. Caraca, maluco. Mano? Tá mando ar que ele tem ali. Porra. É, não é, mano. Aí, aí... Então você entende agora. Eu entendi. Mas é que... É a teoria que quando... Não é? Ele não cresce muito quando fica duro. Cresce, amigão. Ele fica do mesmo tamanho. Ele só faz assim. Não é, não é, não é. Cresce. Cresce? Cresce. Estamos no zona falando do meu c******, velho. Tá legal para c******. Calma. Hora de encerrar, né? Hora de encerrar, né? Bom sábado para vocês aí, rapaziada. Mas já? Já, Marília. Então vamos deixá-la aí, gente. A gente... Olha onde vai. Você responde a última sozinha. É isso. Tá, então... Qual que é a pergunta? A gente vai fazer de lá. Faz um de lá. Maia tá louca, né? Pera aí, gente. Agora eu vou responder a última pergunta. Tem que ser aquela, hein? Gente... Tá todo mundo indo embora? Isso? É uma zoeira. Vocês tão meio... Zoando. Qual que é... Marília, qual que é o seu momento mais importante na carreira? O meu momento mais importante da carreira? É. Foi quando eu entrei no Desimpedidos. Foi meu primeiro emprego fixo. E eu sou muito feliz aqui. Já tive o microfone dela. Então, pô... Muito obrigada a todo mundo que me acompanha. E que torce por mim. Todo mundo muito junto. Ai, meu Deus. Pelo amor de Deus. Que saco. Aí, a gente é mais uma pergunta. Éh. 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 Obrigado.